E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui com Minecraft novo galera, então vamos aqui começar Bom galera, esse daqui é o Minecraft ultra realista 3D, realidade virtual, não, não realidade virtual, super 3D com gráficos incríveis O melhor Minecraft que você vai ver galera, calma que a gente tá até meio... a gente tá até preso né, porque... Calma, 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 a gente precisa, né, primeiro se desprender daqui, porque a gente tá preso... Amigo, a gente, eu tô... Amigo, eu tô preso... Amigo, eu tô preso... Amigo, eu tô preso... Amigo, calma, 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 calma Bom galera, esse daqui é o novo Minecraft galera, o Minecraft ultra realista, olha Olha isso galera, ó, olha o gráfico, olha a iluminação, olha só, eu tô olhando pro sol, eu tô cego na vida real, é tão real que eu fico cego Esse daqui é o nosso mundo galera, o nosso mundo tem até minha mão aqui, eu posso quebrar o chão, posso quebrar as plantas E olha só galera, que coisa linda, isso daqui é uma obra de arte, quantas vezes você já viu isso, você pode quebrar a madeira, é uma madeira em alta qualidade galera, olha isso Esse daqui galera, é um jogo que um cara fez usando a Unreal, é uma engine galera, engine pra quem não sabe é o motor gráfico de cada jogo Ele pegou e criou um jogo inspirado no Minecraft, claro que ele criou o Minecraft nessa engine, mas ele não pode usar o nome Então ele colocou o Voxel Game galera, e esse daqui é o jogo que ele fez, se você perceber, tá bem igualzinho a... Ué? Ah tá, tá bem igualzinho as texturas das árvores, as folhas E isso daqui galera, é só o começo do processo que ele fez, ó Tem toda uma questão de movimento, ó, você se movimenta Tem questão da luz do sol, olha isso A luz, ela passa entre as folhas, olha isso galera A luz passa entre as folhas, ó, se eu quebrar isso daqui, ó, vai entrar mais luz Calma Se eu quebrar isso daqui, ó, vai entrar mais luz Você viu, é uma coisa muito doida galera, é totalmente como se fosse realista, ó Eu posso pegar aqui minha... minha pau, ó E cavar... vamos cavar aqui um pouco da grass Aqui, pega um pouco de pedra Pega um pouquinho de pedra A gente pode galera, criar uma casa Ainda não tem sistema de crafting Mas, podemos colocar blocos Ó, a gente não tem nem inventário, não tem nenhuma questão de opções Só os settings Só isso Mas de resto galera, a gente ainda não tem nenhuma coisa que o cara ainda colocou Tá, tá, tá bem no começo galera, ó Você olha, eu quebro as vezes a grama, parece um bloco de pedra, ó Viu, ó Vamos achar um lugarzinho pra gente fazer a nossa casa galera Só pra mostrar como que vai ficar a nossa casa aqui Nesse novo Minecraft Nesse Minecraft com gráficos realistas Tantas pessoas postando texturas realistas Agora, olha isso daqui Olha isso daqui Isso daqui é literalmente Minecraft, ó Calma, vamos aqui, ó Fazer a área da nossa casa, né Beleza, boa Essa área que eu achei uma boa área Dá uma liberada aqui, ó Dá uma liberada Pega um pouquinho de dirt aqui do lado Hum, que aqui só tem pedra Não, mas tudo bem A gente pega isso daqui Beleza, pronto É legal que ele até dá uma giradinha na passe, viu Ah, deixa eu ver aqui, tá bom Aqui tá bom Então, vamos aqui Uma, duas Três Dois, três Um, dois E aqui vai ser O negoção O pilar Outro pilar aqui Dois Três Aqui Um, dois Três E galera, se vocês quiserem Eu posso trazer mais updates desse jogo Porque com certeza o criador do jogo Vai trazer mais e mais updates A cada dia que passa Porque eu tenho certeza que ele também tá Inspirado em fazer esse Projeto dele se tornar realidade Olha que legal, ó A iluminação, ó O sol tá batendo aqui Tá fazendo o reflexo ali Mas, ó Eu quebrei Liberou o sol pra entrar lá Beleza Pega aqui um pouquinho de bloco Eu vou fazer Na verdade, galera Isso daqui Meio Assim Ai, ai, ai É muito É muito sol pra mim É muito sol Beleza Eu vou fazer aqui, galera A entrada Isso daqui a gente deixa liberado Porque é onde vai ficar A nossa Passagem E vamos continuar cavando aqui Vamos continuar cavando Cava, 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 cava E galera, é muito doido isso daqui Olha isso É muito É bonito de se jogar É bonito É uma coisa Né Dá até vontade de jogar Tudo bem que, né Tá bem Tá bem pesado assim O jogo Na questão de gráfico Mas tá muito bonito Beleza Faz aqui uma janelinha Pam, 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 pam Pam, pam, pam Beleza E aqui a gente pode fechar Beleza O telhado O telhado como que a gente pode fazer Eu acho que eu vou fazer de madeira o telhado, galera Pega aqui a madeirinha Fala, essa casa aqui tá ficando linda, galera Vamos só derrubar só essa madeirinha Será que 12 dá? 1, 2, 3 Dá Aqui Olha só, galera Assim Assim, assim Assim Aham Pam, pam, pam Pam, pam Aí, tira isso daqui Tira isso Tira isso Tira isso daqui Só falta o chão, né, galera O chão é 9 Calma Dá só uma Completada aqui 1, 2, 3 Ih, tá faltando ainda Tá faltando ainda Aqui Falta mais uma Falta mais uma Falta mais uma Tira daqui Isso aqui, galera É o famoso tampa buraco Tampou É 9 que a gente precisa pro chão A gente pega aqui mais algumas Beleza Ótimo Ótimo, ó Deu certinho Vem aqui Faz o buraquinho do chão Olha só, galera Que bonito É legal como o bloco Ele fica totalmente lá no chão Tá, eu acabei de perceber que eu perdi aquele bloco Uou Que casa linda, galera Olha isso Você pode olhar pela sua janela Ver a luz passando Você pode ver seu braço, ó Enfiando ali na cabostone, ó Meu braço virando a cabostone Mas você vê uma coisa linda, galera Olha isso Mas, galera Eu vou mostrar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like O seu favorito E Até o próximo vídeo Fui